Oi gente, hoje eu estou aqui no estacionamento de um lugar que eu gostaria de indicar para vocês se vocês moram em Luxemburgo, o melhor lugar para comprar produtos de cosméticos ou produtos de higiene e lipeza em geral eu vou virar, vou ficar com um pouco de sol no rosto mas é por uma boa causa, mas não dá para reclamar né, porque também é inverno, sol tem pouco aqui ó, DM Estou aqui em Perl, ou Perl, ou não sabemos mais como a pronúncia das línguas é na Alemanha, é na fronteira com Luxemburgo e quem vem para cá geralmente também vem, aproveita a viagem e vem aqui, que é o Lidl, que é um supermercado alemão que tem muito bom preço, depois eu vou dar uma passadinha lá também e antigamente as pessoas vinham muito para a Alemanha fazer compras nos supermercados porque era muito mais barato que Luxemburgo mas hoje em dia, esse supermercado Lidl já tem vários em Luxemburgo e a gente já comparou os preços, são os mesmos preços então não faz mais sentido vir para a Alemanha só para vir no supermercado em Luxemburgo nós temos supermercados de tudo que é país, a gente tem uma rede belga, uma rede francesa a gente tem essa rede alemã e temos também os supermercados luxemburgueses, é claro então gente, é incrível a variedade de produtos não é como no Brasil que se vai no supermercado e se encontra os mesmos produtos em quase todos os supermercados não, você encontra produtos diferentes desses países e é claro que também tem a preferência de língua porque daí os rótulos estão, muitos estão em francês, outros estão só em alemão então dependendo das pessoas, nós temos inclusive um mercadinho português que é o Primavera mas eu vou tentar ir em alguns desses mercados, quando eu for eu faço um vídeo para vocês e mostro mas nós estamos aqui por causa da DM se eu puder, eu vou filmar ali dentro, eu não sei, eu confesso que eu não estou acostumada a fazer vídeos na rua e eu ainda fico com um pouco de vergonha mas vamos ver se eu consigo e se ninguém vai me proibir de fazer porque eu sei que os alemães não são muito fáceis mas vamos lá, se eu puder, eu vou dar uma dica de produtos que eu acho bem legal que valem a pena e alguns que eu nem sei se existem no Brasil então vamos lá comigo tentei vir num horário que achei que não ia ter tanta gente durante a semana, mas tem sim aqui por exemplo, a gente compra esta pasta de dente, que é 1,05 euro e em Luxemburgo, as pastas de dente, o creme dental, custam não menos que 2 euros outra coisa que eu compro aqui, são esses xampus da John Frieda, que está R$ 5,75 tem outros xampus também, de outras marcas vou mostrar também para vocês um outro mais acessível que eu comprava antigamente a ADM também tem essa marca, Baleia, que alguns produtos são muito bons não todos, mas alguns são e tem preço super acessível e aqui está o Gliscua, que é o xampu que eu costumava comprar antes que era uma marca super boa, Schwarzkopf e aqui R$ 2,25 e eu super indico enquanto aqueles eram os meus xampus aqui eu vou mostrar o xampu do meu marido corpo, rosto e cabelo 3 em 1 por R$ 1,35 mas é muito a praticidade é uma maravilha aqui é um outro departamento que a gente gosta muito que são os de suplementos vitamínicos, tem tudo que vocês podem imaginar vitamina E magnésio cálcio eu nem sei como isso é hoje em dia vendido no Brasil aqui um que a gente compra muito que é vitamina C 0,40 ou seja, R$ 0,40 e que é muito importante vou mostrar para vocês mais de perto muito importante para não ficar doente aqui no inverno a gente compra bastante esse vitamina C outra coisa que eu compro aqui são essas lactases essas cápsulas que é para quem tem intolerância à lactose no Brasil ainda não tinha quando eu morava lá só tinha sachê e tem de várias medidas por exemplo aqui R$ 6.000 eu não sei o nome dessa medida mas por exemplo R$ 6.000 é para quem não tem tanta intolerância à lactose e o preço eu acho bem acessível R$ 8,95 e claro quem tem mais intolerância à lactose por exemplo esse aqui R$ 20.000 que eu não sei a unidade R$ 13,95 eu me lembro que no Brasil os sachês eram super caros e era um saco ter que diluir em água e esses aqui você pode tomar antes da refeição sem problema algum sem água e faz efeito eu acho maravilhoso enfim aqui tem de tudo que vocês podem imaginar o remédio homeopático para dormir tem também ali a gente viu o ômega 3 que mais aqui tem zinco também tem essa pomada para herpes que eu já tive que utilizar R$ 4,45 super acessível comparando a Luxemburgo fica aí a dica aqui o departamento dos bio vou mostrar rapidinho a gente não é muito adepto a gente compra muito pouco mas só para mostrar quem gosta tem bastante coisa bio aqui um outro item de primeira necessidade para o inverno luxemburguês são esses lencinhos tempo e que precisa muito são os mouchoirs como se chama também em francês porque você sai do quente porque tem o aquecimento nas casas vai para o frio e ou vice-versa então precisa muito também vai andar na rua mesmo que você não esteja gripado sempre escorre uma aguinha do nariz a gente costuma comprar esse aqui que vem R$ 12 e custa R$ 1,65 vale bastante a pena quero mostrar para vocês um produto que é bem onde essa muçulmana está também pegando justamente aqueles lencinhos é muito comum aqui na Alemanha a gente ver muçulmano não é comum em Luxemburgo porque claro três línguas oficiais os refugiados tentam evitar o máximo vir para Luxemburgo mas aqui está R$ 1,25 esses lencinhos umedecidos que são maravilhosos para limpeza eu não uso tanto assim porque eu fico com peso na consciência que eu acho que para o meio ambiente eles não devem ser muito bons eles não devem ser recicláveis mas é uma maravilha muito prático sujou só pega o lencinho umedecido e limpa mas enfim como eu disse ecologicamente tenho minhas dúvidas também o que eu vim comprar vim comprar por enquanto só um pacote de fralda de recém-nascido vem 23 fraldas e é R$ 13,25 eu vou comprar pampers porque é o que eles mais indicam no hospital também eles indicam essa pampers e por enquanto só vou comprar um pacote porque eu estou preparando a minha mala da maternidade minha e do bebê e eu não sei se eu ainda vou fazer um chá de fraldas e eu não sei o que eu vou ganhar mas ó tem de tudo que é idade enfim mas por enquanto só vou comprar um pacote meu primeiro pacote de fraldas para o bebê agora eu vou mostrar esse produto que eu sou muito fã que é da marca Baleia que é esse desodorante para os pés tem esse antitranspirante e tem esse aqui que é contra fungo também gente quando eu vinha do Brasil para cá eu comprava é super barato tipo olha 1,45 euros esse antitranspirante e no Brasil a gente sua muito porque é muito calor a sandália e tudo e esse spray me solucionou completamente o problema de transpirar e enfim chulé né gente chulé mesmo aqui eu não uso tanto porque aqui é como é inverno aí é melhor usar um pozinho né eu compro geralmente esse pozinho aqui mas aqui honestamente eu não tenho muito problema de chulé como eu tinha no Brasil no Brasil realmente é complicado estou saindo aqui da ADM espero que tenham gostado eu fiquei meio tímida lá dentro tinha muita gente muito mais do que eu pensei mas acho que eu consegui fazer mais ou menos o vídeo e eu só não comparei muito os péssaros com o Xambulgo porque eu realmente não me lembro a gente sempre compra na ADM mas eu tenho certeza que é muito mais barato e só lembrando que a ADM tem em toda a Alemanha a gente vem pra a gente acha super difícil pronunciar esse nome porque é mais perto de casa pra nós uns 20 minutos mas quando a gente quer fazer um trajeto mais longo a gente quer passear mesmo a gente vai à Trier que tem muitas DMs muito maiores do que esta aqui esta aqui dá pra quebrar o galho então era isso e até mais até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado.